E aí pessoal, chegando aqui na Pedra Aguda, cansado, mas vale a pena. 8h20 da manhã, final da trilha, já já que vocês vão ver aí a cidade de Itajubá, olha o visual, curte o visual, um pouco de neblina no horizonte, dia de céu azul, do jeito que a gente gosta, para as fotos. E agora a gente vai ver Itajubá lá, lá no fundo, sul de Minas. Olha aí, ó, visual bonito aí, ó. Esse é o visual aqui da Pedra Aguda, ó, chegamos. Isso aí. Essa é a Pedra Aguda. Até mais, depois a gente põe as fotos.